Há grandes profecias de vários generais de Deus que dizem que esse último avivamento iniciará no sul do Brasil e subirá pelo Brasil todo. E eu acredito. Mas o importante de começar em Carapuíba ou no sul ou aqui na Zona Leste é importante que comece. E eu creio que esse fogo vai se espalhar pelo Brasil todo e nós receberemos as nações. As nações virão até o Brasil para receber esse novo mover do Espírito Santo. Tem um monte de profecia de pastores americanos, pastores de outros países falando que o último avivamento é aqui. Isso de anos que já está sendo profetizado. Eu acredito nisso. E você acha que quando caem esses grandes líderes de grandes ministérios, alguns falam, os pentecostais gostam de usar o termo, Deus está limpando, mas será que é uma limpeza? Por que está caindo? Porque cai mesmo, mas acaba levando muito escândalo e isso acaba até atrapalhando um pouco. Quando o líder é grande, principalmente quanto mais conhecido, mais o impacto. Você acha que isso está acontecendo por quê? Ou é o final dos tempos mesmo? É, eu acredito que Deus está fazendo uma limpeza. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus separa o joio do trigo. Só vai ficar aqueles que realmente querem algo sério com Deus, que valorizam a presença do Espírito Santo. Porque hoje está uma bagunça, principalmente na igreja do Brasil. Então, para Deus iniciar esse último poderoso avivamento, Deus precisa colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem. Então, não dá mais para ficar pessoas, eu tenho cara de cristão, me visto como cristão, dou a glória a Deus como cristão, mas lá no fundo eu não sou um cristão. Entendeu? Então, Deus está amassando a igreja do Brasil, Deus está chacoalhando para separar o trigo do joio. Entendeu? Então, nós estamos em tempos decisivos. Decisivos. E em contrapartida, o diabo está vindo arrebentando. Para tentar derrubar homens de Deus, líderes de igreja. Se não conseguiu derrubar com adultério, com escândalo, ele vai tentar de outra forma. É por isso que o Espírito Santo me disse, filho, é hora de vigiar. Porque antigamente dava tempo de você cair e se levantar. Só que hoje nós estamos nos últimos dias. Há um grande risco de você cair e não ter tempo mais para levantar. Não dá mais tempo. Antigamente eu pregava, ó, viva como se hoje fosse o seu último dia. Hoje eu prego, viva como se agora fosse o seu último minuto. E nós vemos aí guerras acontecendo, terremotos, vários sinais. Várias evidências que dizem, que comprovam que Jesus já está muito próximo. Só que antes de Jesus voltar, o Espírito Santo vai levar. Vai ter esse avivamento. É, o avivamento. Só que eu acredito que esse último avivamento vai ser o avivamento mais poderoso que a Terra já viu. Só que também vai ser o mais curto. Vai ser o mais curto. E eu acredito que o arrebatamento vai acontecer nesse período do avivamento. Amém. E nós estávamos comentando ali, conversando um pouco, né? De uma guerra que eu tive há, acho que quatro anos. Foi um pouquinho, dois meses antes da pandemia. Fiquei doente, quase morri. E muitos homens de Deus ficaram doentes fisicamente. Até o apóstolo Silvio Ribeiro também ficou muito doente, né? Fisicamente, faz o que? Um ano? Uns dois anos mais ou menos. Dois anos atrás, teve um estresse, um esgotamento, né? Então, você acha que essas... E até alguns homens de Deus, até morreu um grande homem de Deus há pouco tempo, de uma enfermidade. Você acha que isso é um ataque espiritual contra os homens de Deus, para tentar parar, como você falou, não parou no adultério, não parou no pecado. Então, vamos tentar atacar a saúde para parar. Porque sem saúde não dá para fazer a obra. Sim, com certeza. Eu acredito que é uma grande batalha contra os homens de Deus. Homens que estão seguindo essa linha, que estão seguindo para contribuir, para ser uma peça-chave nesse último e poderoso avivamento. Então, eu acredito que já está se levantando muito. Uma retaliação muito grande. Eu também fiquei enfermo há 15 dias aí, com uma pneumonia. Estou sofrendo com os problemas de saúde também. O Espírito Santo... Eu perguntei para Deus, assim como o Paulo perguntou. Eu falei, Deus, eu perguntei. A única coisa que o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, ó... Todo dia, quando você levantar, você vai falar assim, ó, o Senhor já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Pelas suas pisadoras, eu fui curado. Porque o diabo quer te colocar numa cadeira de roda. Eu estou com os problemas de saúde, sinto dores todos os dias. Estou fazendo uns exames para descobrir. Mas o Espírito Santo falou comigo, ore, declare, ora porque o diabo está querendo te parar de qualquer jeito. Então, o diabo está se levantando porque ele sabe porque ele tem poucos dias. Os dias deles estão contados. E aí, ao contrário de muitos cristãos que, ao invés de dobrar a atenção, de vigiar dobrado e orar mais, estão acomodados. O diabo está fazendo hora extra. Eu costumo brincar que o diabo está fazendo hora extra. O povo da igreja, os cristãos, ah, hoje eu não vou para o culto, não. Semana que vem eu vou. Hoje eu vou descansar, vou ficar em casa, estou cansado. Só que o diabo não, o diabo está fazendo hora extra porque ele sabe que os dias estão contados. Que a volta de Jesus está muito mais próxima do que a gente imagina. E aí uns que talvez você que está em casa me assiste falam, ah, pastor, mas desde quando eu era criança eu ouvia falar que Jesus está voltando e ainda não voltou. Não voltou para você, mas para muita gente Jesus já voltou. Hoje, muitas pessoas não abriram os olhos. Jesus voltou para elas. E aí a questão é, será que essas pessoas estavam preparadas? Estavam prontas para a volta de Jesus? A volta de Jesus coletiva, mas a volta de Jesus individual. Tem que tomar cuidado com isso. Então a igreja acorda, desperta, vamos estar orando, jejuando. Nesses últimos tempos, até para se revestir de todo ataque do diabo, o diabo quer parar a igreja, parar os homens de Deus, principalmente homens de Deus que estão falando de avivamento, que estão dando liberdade para o Espírito Santo. Alguns que têm até escolas para ir para as outras igrejas para ensinar o povo de Deus a ministrar cura, ministrar. Até eu quero falar assim, aposto para o pessoal aí de casa, para quem já acompanha o canal, já sabe, mas sempre tem pessoas novas. Nós fizemos 10 e-books sobre cura e libertação e é bem baratinho, do preço menos do que uma pizza. 10 e-books é livro digital para você ler no tablet, celular ou computador. E o conhecimento vale muito. O meu povo perece por falta de conhecimento. Com certeza. Então é 10 e-books sobre cura e libertação. Desses 10 e-books, tem dois que são meus livros. Então vai estar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você adquire esse e-book e você vai ter conhecimento. Você vê pelo próprio testemunho do apóstolo que o Espírito Santo usou um livro para despertar ele. Foi o Bom Dia Espírito Santo que ali ele descobriu que podia ter um relacionamento com o Espírito Santo. Como muita gente foi despertado no Bom Dia Espírito Santo, como muita gente é despertado nesse material, material rico que nós preparamos para você. E é uma forma também de estar abençoando o canal. Nós queremos fazer bastante podcast. Nós queremos continuar porque está chegando muito testemunho no canal. Então vai aí na descrição do vídeo aqui embaixo ou no primeiro comentário fixado. Você compra menos do que uma pizza. Que benção. Acabando o podcast já vou garantir o meu. Oh, glória. E você não tem nenhum livro, não? Não, por enquanto ainda não... Eu tenho que escrever um livro sobre o Espírito Santo. É, estou orando aí esperando uma direção de Deus, mas eu quero fazer um livro aí em questão dessas experiências aí que eu tive. É, só essas experiências aí é forte. Do arrebatamento. Forte. É forte. E quanto mais ter livro sobre o Espírito Santo, melhor, né? Com certeza. Porque muita gente não entende sobre o Espírito Santo. Então eu posso ter um relacionamento com o Espírito Santo igual com um amigo. Fala, Espírito Santo, senta aqui, vamos conversar, eu conversar com ele. Não é nem questão de pedir, ao Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Magnífico, Grandioso. Não, é... Possumo dizer, é sem frescura. Você não chega para o teu amigo e diz, ô, Todo-Poderoso amigo, me dá um abraço aqui, que saudade. Você não faz isso. Chega e diz, ô, amigão, saudade, dá um abraço aqui, quanto tempo eu não te vejo. Esse tipo de relacionamento. Ele falou muito claro comigo. eu não vim para ser o teu Deus. Eu vim para ser o teu amigo. Então, me trate... O Espírito fala aí de novo. O Santo falou comigo. Eu não vim para ser o teu Deus. Eu vim para ser o teu amigo. Então, me trate como um amigo, como teu melhor amigo. Forte. seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do PIX. do PIX. F Nossa Cifrei. Fica. 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 A CIDADE NO BRASIL